Vem com o bonde, vem com a firma, eu confesso minha mão, nenhuma bandida Esquece o burro na banca pra quadrilha, também muita ousa, dia é alegria Manda trazer a seis de uísque, certa fechada na nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra firma, eu deixo em aberto, pede esse convite É um jeito moleque de ser, nós tá de x-d, tão feliz em viver Oi, quando nós tá eu e tu para pra ver, nós tirando o lazer Tu viu a missa em cilindrada, das gachorras se amar Na garupa só selecionada, com a quadrilha só vem a mais gata Vem como ela hoje de Santa Fé e no banco de traça, cheio de mulher O destino já tá confirmado, hoje é no mesmo quarto, vocês vão a pé É, eu sei tu gosta de fogar, que é caimarese, é uísque e caviar Só disso hoje é escolhida pela minha firma, eu vou patrocinar, vem Vem com o bonde, vem com a firma, eu confesso minha mão, nenhuma bandida Esquece o burro na banca pra quadrilha, também muita ousa, dia é alegria Só dá prazer, acende o uísque, já tá fechada, nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra afirmar, eu deixo em aberto pra te esse convite Vem com o bonde, vem com a firma, eu confesso minha mão, nenhuma bandida Esquece o burro na banca pra quadrilha, também muita ousa, dia é alegria Só dá prazer, acende o uísque, já tá fechada, nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra afirmar, eu deixo em aberto pra te esse convite É um jeito moleque de ser, nós tá de x-d, tão feliz em viver Oi, quando nós tá eu e tu para pra ver, nós tirando o lazer Tu viu a missa em cilindrada, as gachorras se amarra Na garupa só selecionada, com a quadrilha só vem a mais gata Vem como é hoje de Santa Fé e no banco de traça, cheio de mulher O destino já tá confirmado, hoje é no mesmo quarto, vocês vão a pé É, eu sei tu gosta de fogar, que é caimarese, é o esqui caviar Só disso hoje é escolhida pela minha firma, eu vou patrocinar